Se você quiser aprender tráfego pago de forma profissional e vender como afiliado, clica no primeiro link da descrição. Eu gostaria de abrir apresentando para as pessoas, Capilin, que não conhecem o trabalho da Mind. O que a Mind necessariamente faz no mercado e por que ela se transformou em um gigante? Legal, poxa. Bom, a gente faz muita coisa. Então, uma coisa que é muito difícil explicar para todo mundo é exatamente qual é o papel da Mind no meio do caminho. A gente é mais conhecido, principalmente pelo público em geral, por ser uma agência de influenciadores. Ou seja, nós temos um casting, um time de influenciadores que nós trabalhamos a carreira publicitária deles e nós oferecemos esse casting para fazer ações de produção de conteúdo, ações de publicidade de uma forma geral. Isso é um pouquinho do que o pessoal entende da Mind. Mas, na verdade, a Mind está posicionada de uma forma um pouquinho diferente. A gente diz que nós estamos no meio do que nós gostamos de falar de cultura digital. Então, a gente é um lugar único onde você pode encontrar todas as soluções que a marca precisa para falar com os seus consumidores, que a gente gosta de falar que são fãs de alguma coisa, através de música, através de produção de conteúdo, através da utilização do entretenimento e qualquer outra ferramenta que exista de contato. Então, óbvio, é natural que as pessoas conhecem a gente, porque a Luísa Sonza está no nosso casting, o Gil do Vigor está no nosso casting, o Babu está no nosso casting, assim como outras 300 pessoas maravilhosas que estão no nosso casting. São 300? Um pouquinho mais. Depende do dia que você for ouvir ou assistir esse podcast. Pode ser que seja mais de 350 já, porque a gente está num momento onde a gente tem um time que a gente chama de Trend Hunters, que estão mapeando a internet o tempo inteiro, mapeando redes sociais o tempo inteiro e descobrindo quem vão ser os talentos, não de amanhã, mas de daqui seis meses, daqui oito meses. Então, é uma das coisas que a gente acaba se posicionando bem no mercado, porque passa a impressão para todo mundo que as coisas são instantâneas. Mas não, é tudo fruto de um planejamento e a gente está de olho no que vai acontecer. Então, vou dar um exemplo para vocês. Agora, na fase das vacinas, esse menino aconteceu, né? Pfizer, Pfizer e tudo mais. E as pessoas acham que ele fez o vídeo e no dia seguinte ele entrou para o casting da Mind. Mas ele estava no nosso radar desde janeiro. Em janeiro, a gente fez um estudo de tendências para uma marca que perguntou para nós quais eram os influenciadores que iam acontecer e ele estava dentro daquela curadoria que a gente mostrou. E a gente já estava em contato com ele nesse mesmo sentido. A mesma coisa ocorreu com o Douglas do vôlei, que de repente, quando chegou em Tóquio e começou a fazer aqueles stories, aqueles vídeos maravilhosos, ele estava já no casting da Mind, as pessoas já estão... A gente até brinca. O Twitter descobriu a gente e eles criaram um meme, né? Tem lá uma brincadeira no Twitter que ganhou 200 mil seguidores num dia, a Preta Gil vai telefonar para você, a Preta Gil é sócia da Mind junto comigo e com a Fátima. Então, na verdade, as pessoas acham que é assim. Hoje, a pessoa aconteceu, amanhã ela entra no cast, mas é fruto de um trabalho de pensamento e tudo. E complementando, acabei que eu dei uma resposta muito longa para uma pergunta tão simples. A gente vai... Nosso papel é unir as marcas aos seus fãs, aos consumidores, através de alguma coisa que aconteça na cultura digital. Pode ser um post, três stories, pode ser um videoclipe, pode ser um show, pode ser uma live, pode ser uma produção de conteúdo e assim por diante. Então, a gente está no meio desse caminho. Então, muito provavelmente, quando você assiste e o seu público certamente segue alguns dos nossos talentos, eles vão ter tido contato com ações de conteúdo, né? De branded content, do jeito que a gente quiser chamar, com marcas que foram produzidas, viabilizadas, vendidas por nós. Eu creio que o mapeamento que precisa existir, então, crítico da Mind é full time, é 24 horas. Por exemplo, vocês têm que estar muito conectados com a nova geração que está representada aqui nesse podcast hoje pela Giovana. Então, a lente da Giovana talvez seja a lente mais importante que vocês precisam ter do ponto de vista de produção de conteúdo. Você concorda, Giovana, com isso? Eu concordo. E aí, assim, me corrija se eu estiver errado, mas o que eu entendo, que até hoje, né, a minha geração trabalha muito, mas é importante a geração de vocês entenderem isso, assim, vocês basicamente foram pioneiros no negócio de transformar pessoas em marcas. Então, você faz a conexão da marca corporativa com a marca pessoa e com os fãs, que é basicamente do que hoje a produção de conteúdo gira em torno de pessoas se tornaram marcas. Então, a Luísa Sonza, eu imagino que vocês não fazem só essa conexão de qual que vai ser a publicação que a Luísa Sonza vai fazer para essa marca, mas também qual que é a imagem que a Luísa Sonza tem perante aos fãs dela, né? Tem toda uma assessoria, porque hoje, inclusive é o que a gente trabalha bastante com o Ivan, o Ivan é uma marca. Tenha dúvida. O que o Ivan abre para falar a boca, a boca para falar, a gente tem que pensar, lógico, né? Sem perder a essência da pessoa. Então, assim, eu não consigo nem imaginar o que é cuidar de 350 pessoas, porque eu cuido do Ivan e eu já enlouqueço. É interessante esse ponto de vista. É uma mixagem, assim, de... Eu não quero que o artista deixe de ser a pessoa que ele é, mas, ao mesmo tempo, hoje, o mundo inteiro está te influenciando a ser outra coisa, ou a falar A, ou a falar B, né? Então, eu acho muito interessante esse trabalho. E o digital veio para ficar e se desenvolver como digital. Hoje, eu sou atriz, né? Sou formada em artes cênicas, já fui modelo quando eu era novinha, e eu participava de várias agendas. Quando eu era novinha, porque, assim, hoje ela tem 22 anos, então, hoje ela é uma veterana, sabe? Tinha uns quatro anos. Tinha uma mais nova, uma mais nova. Mas, assim, aquele mundo se transformou em um mundo muito maior, com muito mais possibilidade. E as pessoas, hoje, são olhadas como marcas, né? É um movimento que veio para ficar. A sua leitura, ela é totalmente correta. Se eu posso complementar de alguma forma, eu diria que, quando a gente fala sobre famosos, ou celebridades, ou influenciadores, ou creators, o nome que a gente queira dar, a única coisa que a gente não faz é moldá-lo. Ele já nasce como ele é, ele já tem a história como ele faz. O que a gente pode dar, talvez, seja técnica. O seu trabalho com o Ivan é mais fácil, óbvio. Ele está acostumado a estar na telinha o tempo inteiro. Então, ele sabe impostar, ele sabe posicionar, ele sabe para onde virar, ele sabe se dirigir, porque ele também se acostumou há muito tempo. Então, técnica, você consegue ensinar. Agora, mudar a essência de quem a pessoa é, não faz parte. Até porque, hoje em dia, por mais que a gente conheça os talentos, e lógico, a gente conhece muito os nossos talentos, a gente sabe do que eles gostam, do que eles não gostam, a fanbase conhece mais. Então, é muito curioso, porque é contar, é levar o artista para o que ele gosta, mas também evitar o artista de fazer o que ele não gosta e não funciona. Porque não é genuíno. Hoje em dia, acho que talvez a palavra genuidade, genuinidade, não sei nem como é que se fala isso agora, é o que vale mais. Autenticidade, talvez. Autenticidade, melhor. Aí, viu só? Entendeu como é que funciona? Profissional é outra coisa. Eu estou por trás, né? Não estou... É muito mais do que não fazer, do que fazer. Não é faça desse lado, ou simplesmente vire para o seu melhor ângulo para tirar foto. É muito mais do que, vamos ver quem você é. E o público já ama a pessoa pelo que ela é, pelo que ela fez. E a partir daí, ele vai ter que entender como é que ele continua fazendo isso e continua construindo. Mas você tem razão. Pegando um gancho na sua pergunta, a gente tem um time muito grande para estar em contato com os talentos. Então, nós temos um time que tem uma série de diretores artísticos, que eles estão organizados por núcleos. A gente costuma falar que a gente tem a nossa estrutura de trabalho como se fosse uma estrutura de uma empresa de consumo. Então, se você tem uma empresa de consumo, tem a divisão de refrigerante, tem a divisão de salgadinhos, tem a divisão de sabonetes, a gente tem uma estruturação dos talentos dessa forma e tem uma equipe que cuida, que tem diretores artísticos e todo o time, coordenadores, staff, que conhecem aquele talento. Então, um diferencial que a gente tem, do mesmo jeito que você conhece o Ivan como ninguém, quando alguém quer falar comigo sobre Luísa Sonza, eu sei falar bastante dela, mas eu não sou especialista em Luísa. Aí eu vou chamar o Corga ou a Sara, porque são as pessoas que sabem tudo o que está acontecendo com a Luísa. Se eu quero falar do Gil, eu vou chamar o Júlio, eu vou chamar a Júlia. São as pessoas que sabem exatamente o que funciona, onde vai, quando acorda, como dorme, como se comporta. E é esse que traz um pouco da realidade. Isso que, na minha opinião, é o casamento perfeito, porque a gente vai trazer para a marca o melhor do creator. E não vai trazer para a marca simplesmente audiência, porque muitas vezes tem muita marca que ela fala que ela quer contratar a criação de conteúdo, mas no final do dia ela quer audiência. Ela quer lá X milhões de views no story, ela quer alguma coisa nesse sentido. Tudo bem, também pode, tá? Mas não é assim. Quando você se relaciona com o creator, e quando você entra na rede dele, porque vamos lembrar que a marca é que entra na rede dele, né? Normalmente, as bases do creator são muito maiores que as bases da marca. A marca tem que se adaptar. Eu entro na sua casa, eu tenho que me adaptar a sua casa, perfeito? Eu não vou aqui chegar e fazer do jeito que eu faço na minha. Então, quando uma marca se associa com o creator, ela associa tudo. Para o bem, para o mal, as coisas boas, as coisas ruins, se brigou com o namorado, se não brigou com o namorado, se está se casando. É uma associação que ela... Você não pode escolher o pedaço, não é? Eu quero só esse pedaço aqui, esse pedaço da alegria. Não. Infelizmente você... Infelizmente não. É natural que você se associe como um todo. E eu acho que essa é a beleza do negócio. Porque a marca não quer só audiência, a marca quer associação positiva com seus valores, com os valores das pessoas. Acho que esse é o grande diferencial. Tá bom, né?